E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo muito legal Que a gente vai arriscar nas caixas Limited Edition, tá? Olha só pra você ver o trabalho que o K-Drop faz dentro deste site, mano Olha pra você ver, as caixas são muito bem construídas, muito bem feitas Olha o dinossauro, olha o dinossauro Passou longe O Tubarão, o Bruce, o Scar, o Leão, né? O Kuma, é o Urso e o Foxy, o Lobo, mano Que coisa interessante, né rapaziada? E hoje a gente vai tentar abrir algumas caixas de 253 reais aqui dentro do K-Drop Lembrando que o código promocional é o DNX CSGO te dando 10 cento de bônus do seu depósito Mais bônus da Operação Ghost of Pirate By, tá? E também vai te dar alguns coins pra você abrir caixas aí dentro do site, tá bom galera? Vale muito a pena, o K-Drop também tem uma área de skins de graça que dá caixa totalmente de graça todos os dias pra vocês Então vem cá no site, vem curtir com nós aqui, vem abrir algumas caixas que vale muito a pena E lembra de utilizar o promocode DNX CSGO, tá galera? Então vamos lá que eu tô ansioso pra abrir algumas caixas aqui A primeira de 250, vou abrir só uma, tá galera? Uma só pra gente começar Vamos ver se essa caixa vai dar um lucro Se essa caixa vai pagar mais ou menos, né? Ó, 73 reais, beleza Não pagou a primeira, vou abrir mais uma Essa caixa aqui é uma caixa meio extremamente arriscada Mas, opa, fala dela WP, para, 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 para WP Z9, 488, beleza O Profit aqui não preciso nem falar que tá garantido Vou abrir 5 dela agora Porque se deu Profit uma vez 1.300 reais, rapaziada Vamos ver de qual é que é que vai vir aqui pra nós agora Hum... Veio duas Pagou 900 reais, beleza Não tá tão ruim não, não tá tão ruim não Vamos abrir mais uma 1.300 reais Pelo amor de Deus, eu preciso de uma skin bem cara aqui, o site Por favor, véi Hum... Aqui, nossa, passando muitas skins, cara E não tá vindo aqui na esquerda Mais uma vez, rapaziada Mais uma vez Vamos tentar só mais uma vez Pra ver se dá um lucro Se não der, a gente para por aqui Nossa, isso aqui Acabou com nós, rapaziada Vamos atualizar todos aqui Vamos colocar no 2X Porque o 2X aqui, eu acho que é mato, tá, rapaziada Mato, beleza, ok Conseguimos recuperar um bocado 800 reais Agora, o que que eu vou fazer, galera Eu vou jogar uma skin barata no 2X E vou ver qual lado que tá indo Vamos ver qual lado que vai ir Beleza, caiu pra cá Então, eu vou manter o lado pra cá, tá, rapaziada Vamos jogar duas skins extremamente caras, ó 1.400 dólares 1.400 reais, né Vamos colocar o roll pra esse lado E vamos ver o que que vai dar pra nós, né, rapaziada Opa Para, 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 para Boa, rapaziada Essa estratégia tá dando muito certo, irmão Nossa senhora Essa estratégia tá ficando sinistra, rapaziada Meu Deus do céu Eu acho que a gente já tá no profit Só pelo que a gente fez Vamos tentar arriscar um 10X Vamos ver se vai pegar um 10X Nossa, se pegar um 10X Ó, pagou, tá, pagou, tá Bode, rapaziada Isso, ok Drop, mano Toma 10X, rapaziada 10X A faca de 70 dólares Se eu perder aqui, eu tô perdendo 70 dólares Se eu ganhar, eu tô ganhando quantos? Nossa, lucramos demais, galera Foi? Foi, God, God 70 dólares 70 reais virou 1.500 reais, mano Isto é que é drop, rapaziada Eu acho que o lucro tá feito Vamos tentar um 10X de novo 10X de novo Será que paga? Não pagou Tudo bem Tudo bem A gente não vai se estressar por qualquer coisa, né, velho A gente não vai se estressar por qualquer coisa 2X 2X, vamos ver se pega Esse 2X aqui é nosso Esse 2X aqui é de letra, mano Nossa, o que é drop? Tá muito profiteiro, rapaziada Só não profita quem não quer, rapaziada Eu vou jogar 2X de novo Eu acho que paga Eu acho que paga Ai, não pagou Não pagou Risquei demais Risquei demais Risquei demais Queria pegar uma faca de 2.000 Ai, tá bom, tá bom Tá bom A gente ainda tá muito no lucro Então a gente tem a oportunidade de tentar Ai, eu joguei uma... Nossa, que escagada Coloquei no 10X, mano Uma WP de 300 reais Tudo bem Calma, calma, Daniel Esse é meu problema, rapaziada Vocês têm que ter mentalidade Na hora de apostar aqui dentro do K-drop Beleza, rapaziada? Porque senão você faz burrice Igual o Daniel anda fazendo ultimamente Mas por enquanto a gente tá no lucro extremamente... Eu tô tentando coisa chique aqui 300... É 10X, mano 10X, rapaziada Vamos ver, ó Tá pra esse lado Então eu vou manter... Ah, não Vou jogar essa aqui, não Vou jogar essas duas aqui No 5X, tá? 5X Pra esse lado mesmo Vamos manter Vamos ver se vai dar bom agora, rapaziada Será que vem? Tá, jogou pra esse lado, rapaziada Eu poderia parar Poderia parar que eu tô no lucro Mas eu vou jogar no 2X essa daqui de novo, tá? E o roll pra esse lado, rapaziada E eu acho que eu ripei Que maravilha Nossa, rapaziada Deu pra aquele lado ali Mas eu acredito nessa aqui Para, 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 por favor Ai, que zica, mano Minha vida é muito difícil Agora eu chutei Chutei, chutei Tuma Tuma, K-drop Tuma Tuma Uma gold arabes, mano Uma gold arabes de 11.370... Mano Caraca, velho Eu fui muito doido, mano Mas eu sou doido, cara Pelo amor de Deus Beleza, rapaziada Não preciso nem falar Finalizando por aqui Nossa, que isso, cara Ai, que medo que deu aqui agora, rapaziada Que medo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou e fui!